E tem novidade sobre o caso do homem que manteve a ex-companheira em cárcere privado por 4 dias em Campina Grande Nós mostramos esse caso aqui na semana passada A vítima que chegou a ter o cabelo e as sobrancelhas raspadas, você vai lembrar Michel Bruno, conta pra gente os detalhes, olha só O fato veio a conhecimento das autoridades policiais na última quarta-feira Quando a vítima já estava pelo menos 4 dias em cárcere privado Uma unidade do 2º Batalhão de Polícia Militar Ao chegar na residência do casal no bairro Portal Campina, aqui em Campina Grande Encontrou a vítima presa em um dos cômodos com várias marcas de violência física O motivo provável seria o fato de o marido, o agressor, o acusado de agressão, o Jonathan Samuel Não está aceitando o fim do relacionamento Inclusive os relatos em depoimento foi de que ele teria obrigado um dos filhos, o casal tem dois filhos, um de 7 e um de 9 anos Ele teria obrigado o mais velho a filmar todos esses atos de crueldade Hoje pela manhã, a delegada doutora Luciana Lobão trouxe mais informações sobre o desenrolar das investigações Ele foi submetido à audiência de custódia, a justiça entendeu que ele pode responder em liberdade E concedeu medidas protetivas de urgência, que até hoje vem surtindo efeito Porque ele não procurou mais nem a vítima, nem nenhum parente da vítima Que são as determinações que constam na medida protetiva que foi deferida contra ele No relato da vítima na central de flagrantes, ela informou que já havia sofrendo violência Mas foi a primeira vez que ela veio na polícia Então assim, não tem detalhado a partir de qual momento começou essa violência Mas ela só veio numa situação já bem severa, né, de cárcere privado Se ela tivesse provavelmente vindo no momento em que ela terminou essa relação Que pelo que consta do relato dela foi em outubro Provavelmente ela não teria passado por essa situação mais grave de violência As medidas protetivas teriam surtido efeito assim como estão surtindo até esse momento Se vocês acharem que eu vou comentar alguma coisa, acharam errado Eu acho que eu já falei o suficiente sobre esse tipo de caso E sobre o que está acontecendo com a justiça desse país Com as leis que só privilegiam bandido nesse país